Vai Marilhar A mulher guerreira de Arras e Lula Marilha é a mulher da feira A seta, a neja, a redeira É carro e força pra trabalhar É quem acredita sem medo Que o Pernambuco tem jeito E chama pra Marilhar Vai Marilhar, Pernambuco Vai Marilhar É a voz do povo e ninguém pode calar Vai Marilhar Pernambuco Vai Marilhar A mulher guerreira de Arras e Lula Vai Marilhar Pernambuco Vai Marilhar É a voz do povo e ninguém pode calar Vai Marilhar Pernambuco Vai Marilhar Vai Marilhar A mulher guerreira de Arras e Lula Pernambuco na veia Marilhar Arras e Lula Pernambuco na veia Meu povo